Esse potro é pão de batedor É filho do Lusco Fusco da Mutana F.A.F. Karol É uma égua de sangue 5 salsas e pai passo Ele é de propriedade de um parceiro nosso, Dr. Rafael Melchior E está em doma, é inteiro, tem todas as medidas para confirmar O Dr. Rafael está garantindo a confirmação e quer vender o cavalo Se alguém se interessar, a gente passa o contato do proprietário O Dr. Rafael Melchior A Mata F.A.F. A Mata F.A.F. Então, vamos lá.